Mensagem para um dia melhor Há pessoas que são anjos na terra Pessoas que entram na nossa vida como verdadeiros anjos Isso a gente não pode negar Deus serve-se sempre de alguém para nos ajudar Cada pessoa que ele escolhe para nos auxiliar, nos ajudar Está sempre por perto da gente É um anjo As pessoas entram na nossa vida por diferentes motivos Por amor, por amizade, por companheirismo, atração, por desejo Ou simplesmente por gostar da gente como a gente é São muitas as razões que fazem com que alguém se aproxime da gente Que alguém se aproxime de nós Há pessoas que entram em nossa vida E ficam apenas por algum tempo Essas pessoas vêm com a missão de nos ajudar Para ultrapassar uma má época Um desafio, de repente uma dor ou algo assim Essas pessoas são anjos enviados por um tempo Pessoas maravilhosas que vêm e nos dão aquilo que precisamos Que desejamos Depois, sem sabermos como essas pessoas partem Saem das nossas vidas porque já cumpriram a sua missão Há outras pessoas que entram na nossa vida por uma temporada maior Pessoas que nos trazem ensinamentos, que nos ajudam E com quem aprendemos muito Pessoas que se tornam vitais para nós Essas pessoas ficam por mais tempo Mas um dia também, por um motivo qualquer Saem Mesmo que imploremos para que fiquem São pessoas que queríamos Que nunca acontecesse perdê-los Nunca perder Mas que mesmo assim se vão Não porque tenhamos culpa de alguma coisa Ou que tenhamos contribuído para isso Simplesmente vão embora Deixam-nos Tudo O que nos ensinaram E há pessoas que vêm para a nossa vida E nos acompanham Ao longo do restante do percurso Essas pessoas ficam conosco para sempre Ajudando-nos Apoiando-nos Fazendo da nossa caminhada Um caminho mais fácil Com essas pessoas Que para sempre ficam na nossa vida Devemos então aplicar os ensinamentos Tudo aquilo que aprendemos Com as que se foram também Devemos colocar em prática Tudo de bom Que nos foi dado E fazermos da nossa vida Da nossa vida um exemplo E da vida De quem nos acompanhou Ou de quem nos acompanha Um exemplo de amor e de paz Nós temos anjos em nossas vidas E você? Você tem um anjo em sua vida? Já parou para pensar a respeito disso? Na verdade existem vários anjos em nossas vidas Um deles pode ser você para mim Por sua sabedoria Partilha Com as pessoas que estão sempre junto No trabalho Na família Os amigos São anjos visíveis Que estão ao nosso lado O tempo todo E ao seu lado também Sempre existirá anjo Sempre que necessário Mas Também anjos invisíveis Que são a voz da nossa consciência Nos alertando Nos protegendo Contra o mal Indicando o melhor caminho O caminho do bem Então hoje Eu só quero falar para você Muito obrigado Por ser o meu anjo Obrigado também Por ser o anjo de alguém Bom dia Que seja um ótimo dia E rodeado sempre de belos anjos Now E novamente Abonete E agora Boa Por ser or Cha モ Cr Pl